Olá turma, tudo bom com vocês? Como estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Bom galerinha, a nossa aula hoje ela é de história, certo? E o nosso assunto ele está no módulo de vocês na página 17. Vamos de aula? Bom, o assunto de hoje é as transformações da indústria brasileira. Vamos lá? A partir de 1930, a industrialização brasileira passou, né? Ela passou por muitas mudanças. Vamos descobrir algumas delas? Tivemos, né, em 1943, direito dos trabalhadores, né? Foi criado um conjunto de leis que favorecia os trabalhadores. Com o salário mínimo, carteira de trabalho, férias remunerada, jornada de trabalho de 8 horas diárias e repouso no final de semana. Foram alguns dos direitos conquistados. A carteira de trabalho, ela é um documento importante para o trabalhador. Porque nela estão registradas informações sobre, né, os acordos feitos entre o empregado e o empregador. Por exemplo, por exemplo, o salário, né, que deverá ser pago, certo? Também, né, a produção de aço e petróleo. A indústria do aço, ela foi criada em 1935 e a do petróleo foi criada em 1943. Essas matérias-primas eram importantes para que novas mercadorias fossem produzidas no Brasil nos anos seguintes. Por exemplo, né, os automóveis. Tem também a produção de automóveis, que em 1956, o Brasil começou a fabricar automóveis. Até essa data, as fábricas automobilísticas que existiam no país, elas apenas montavam os veículos. Aí está o exemplo do nosso primeiro automóvel produzido no Brasil, que foi o Home Zeta, né? O modelo da imagem, ele é o modelo do ano de 1946. Tivemos também mais segurança no trabalho. Desde 1978, os trabalhadores expostos a algum tipo de risco, e a usar, né, equipamento de segurança. Eles tiveram que usar algum equipamento de segurança, como abafadores de ruídos, as botas e luvas. Nós temos o hábito de chamar de EPIs, certo? São equipamentos de proteção individual. Está aqui o exemplo, né, desses EPIs. E eles têm o objetivo de prevenir, né, o acidente, certo? E a indústria a todo vapor. Atualmente, todo tipo de produto é fabricado no país. Automóveis, máquinas, aviões, alimentos industrializados, entre outros. A partir da década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, a atenção e os investimentos estatais, eles se deslocaram do setor cafeiro para as indústrias. O Estado se tornou o grande financiador de novas indústrias. Até então, as indústrias brasileiras atuam quase que exclusivamente na produção de bens de consumo, como tecidos e alimentos. Assim, iniciou uma nova fase da industrialização, com o desenvolvimento da indústria pesada, principalmente a siderúrgica e de energia, o que contribuiria, né, para atrair, por exemplo, os montadores de carros, nas décadas de 1950, certo? E 1960. No período, foram criadas a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica do Vale de São Francisco e a Companhia Siderúrgica Nacional. Certo? Bom, galerinha, esta foi a nossa aula de história. Até a próxima, beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.